Música Pesquisa em pauta, entrevista hoje, Júlio César Mila, aluno de mestrado no Instituto de Química da Unicamp. Júlio, você poderia brevemente se apresentar? Bom, meu nome é Júlio César Mila, eu fiz minha graduação aqui na Unicamp com iniciação científica nessa área de produtos naturais voltados para o combate ao câncer, na química medicinal. E em 2013, iniciei meu mestrado no grupo do professor Pili, também nessa área de produtos naturais voltados para a síntese de compostos visando o combate ao câncer. Você trabalha e desenvolve o seu mestrado em meu laboratório e nosso laboratório se ocupa de desenvolver síntese de moléculas e, em muitos casos, o estudo da sua atividade biológica. No caso particular do seu projeto de mestrado, você está interessado na atividade antitumoral. E isso é um trabalho tipicamente multi, inter e transdisciplinar. Eu gostaria inicialmente que você contasse um pouco como começou o interesse pelas moléculas que você estuda e de que forma elas são preparadas no laboratório. O interesse sobre essa estrutura que eu tenho como foco, que é a piplartina, nasceu já de um estudo originado com a guanotalamina, com análogos da guanotalamina. E que, por essa similaridade entre a substância dos análogos da guanotalamina com a piplartina, essa substância acabou chamando o interesse do grupo pela facilidade de síntese e pelas propriedades que ela apresenta. Existia algum estudo prévio na literatura sobre essa substância que é o centro de sua atenção no seu mestrado, que é a piplartina? Ela já existia descrita na natureza? A sua existência já havia sido descrita de alguma fonte natural? Sim, sim. Ela é originária, ela é extraída de espécies de pimentas, sendo que duas delas são tipicamente brasileiras. E ela despertou o interesse de diversos grupos que estudaram o efeito dela sobre diversos males, sendo que, recentemente, um grupo de Harvard estudou mais aprofundado com respeito às atividades anticancerígenas dessa substância. E o que eles descobriram que serviu de base para a sua proposta de dissertação de mestrado? Essa substância tem uma atividade acentuada relacionada ao aumento das espécies reativas de oxigênio, que seriam os radicais livres dentro da célula, que induzem a célula a uma morte celular programada, que seria aquela relacionada, que o corpo normalmente, o modo como o corpo normalmente dá fim a uma célula normal, uma célula sadia. E esses estudos, então, fizeram uma ponte entre a seletividade da piplartina frente às células tumorais e o mecanismo conhecido como estresse oxidativo dentro da célula. É isso? Sim, sim. E de que modo você aproveitou essa informação para desenhar o seu plano de pesquisa? Desde que essa substância já tenha esse efeito de induzir a apoptose na morte celular programada pelo estresse oxidativo e já possui uma seletividade alta entre, por exemplo, as células sadias e as células tumorais, ela age muito mais nas células tumorais, especificamente, nós aproveitamos esse dado de estresse oxidativo e colocamos, então, um grupo doador de óxido nítrico que visaria, então, potencializar a liberação de óxido nítrico, aumentando ainda mais o estresse oxidativo. Então, a aposta da sua proposta de trabalho é uma sinergia entre a estrutura desse produto natural, piplartina, e um grupo químico que você está associando a ela quimicamente, que é capaz de liberar espécies radicalares de nitrogênio, no caso, o óxido nítrico. Sim, sim. Nesse caso, nós aproveitaríamos, então, a potência ali dos grupos doadores de óxido nítrico, mas que não tem essa seletividade sobre as células, ele não faz, esses compostos geralmente não fazem diferenciação entre as células sadias e as células normais, e pegar já essa atividade da piplartina, juntamente com a seletividade dela, que, em estudos anteriores do nosso grupo, provaram que modificações no produto natural não alteram tanto a seletividade, e unir essas duas coisas, esperar esse efeito sinérgico da potência da piplartina e a seletividade da piplartina, e da potência dos grupos doadores de óxido nítrico, para tentar maximizar esse efeito de estresse oxidativo. Normalmente, o desenvolvimento de um novo fármaco, de uma nova substância para ser, ter empregada clinicamente, é um processo bem longo. Nós temos, na literatura, estimativas de que isso pode levar entre 10 e 15 anos, desde da fase inicial, que é onde nós estamos, dos estudos básicos para a descoberta de novos protótipos promissores, até a comercialização. E, normalmente, existe uma fase de estudos que faz uma triagem dessas moléculas promissoras, que é chamado de estudo in vitro, onde se usa células, e depois segue-se uma série de outras etapas, incluindo pesquisas em modelos animais, seres humanos, até a aprovação da droga para sua comercialização. Você já tem algum indicativo do seu trabalho de que essa associação entre a piplartina e essas espécies doadoras de óxido nítrico potencializam a atividade dessas substâncias? Sim. Nós já temos um resultado preliminar de um dos análogos, em que, pelo menos no caso de próstata, ela teve uma seletividade muito grande e a potência, o efeito esperado, foi bem superior ao do produto natural. Então, há indicativos de que o estudo mereça ser continuado e novos grupos liberadores de NO sejam testados, a fim de que nós façamos uma triagem do melhor candidato para passar para os testes da fase seguinte, que seria a fase em vivo. Sim, sim. É importante que se faça esse estudo com outros grupos liberadores, tanto porque uma das características desses grupos é, variando as propriedades químicas deles, você conseguir variar essa dosagem, essa quantidade de óxido nítrico que você consegue entregar. Então, você precisa fazer... Uma modificação a gente conseguiu fazer, que é pegar a piplartina e ligar a um grupo doador. E a outra modificação seria variar esses doadores para observar o efeito e saber qual deles melhor se adapta às necessidades. Você iniciou seu trabalho de mestrado no ano de 2013 e, portanto, você deverá apresentar seus resultados na defesa da dissertação em 2015. Isso, início de 2015. Então, digamos que você se encontra praticamente no seu último ano de tese de dissertação de mestrado. Quais são as etapas que estão por vir e qual é a sua expectativa em relação à finalização do trabalho? Bom, nós já temos alguns dos protótipos finais prontos. Falta, então, variar alguns grupos doadores de óxido nítrico e, de fato, encaminhar esses protótipos para os testes, em vitro, para saber a viabilidade de cada um. E para uma possível modificação ou fazer essa triagem, essa ciclagem de ver o que apresentou o melhor resultado e retornar para fazer alguma modificação para tentar melhorar esse resultado ainda mais. Ok. Eu termino desejando sucesso no final do seu trabalho e agradecendo aos telespectadores e até um próximo programa Pesquisa em Pauta. Pesquisa em Pauta. Pesquisa em Pauta. Tchau, tchau.